A Rússia realiza a partir desta sexta-feira as oitavas eleições presidenciais da sua história, nas quais o atual chefe do Kremlin, Vladimir Putin, procura a reeleição para um quinto mandato de seis anos. Os colégios eleitorais abriram ainda de madrugada na península de Kamchatka e no distrito autônomo de Chukotka, as regiões mais orientais da Rússia, para eleições nas quais mais de 112 milhões de russos estão aptos a votar nos próximos três dias. As urnas abriram às 8 horas, horário local, 17 horas de ontem em Brasília, no extremo oriente russo, e fecharão às 20 horas, horário local, 15 horas de hoje em Brasília, no enclave báltico de Kaliningrado, em um país com 11 fusos horários. Os russos poderão exercer seu direito de voto durante 36 horas, algo que mais de 2 milhões de eleitores já fizeram antecipadamente. Segundo as sondagens oficiais, Putin, que concorre com outros três candidatos, tem uma intenção de voto superior a 80%, de modo que não terá dificuldades em alcançar sua maior vitória eleitoral desde que chegou ao poder em 2000.